E olha, um irmão esfaqueou o outro ontem à noite no bairro Eldorado, em Rio Preto. O autor, um menino de 17 anos, sumiu depois de cometer o crime. Repater Carlos Kizato, ao vivo, tem os detalhes dessa tragédia pra gente. Bom dia, Carla. Oi, Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. De acordo com o pai deles, um adolescente de 17 anos teria pego uma faca e por motivos ainda desconhecidos, golpeado o irmão de 21 anos por várias vezes. O rapaz foi socorrido, levado até a Santa Casa de Rio Preto, passou por uma cirurgia e permanece internado. Logo depois do crime, este adolescente de 17 anos fugiu e até agora não foi localizado pela polícia. Esse crime aconteceu na casa deles, que fica no bairro Eldorado. A faca também ainda não foi encontrada, viu, Casa Grande? E agora a polícia vai investigar pra saber o que teria motivado esse crime aqui na cidade, viu? Eu volto com você.